Fala Fera, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Emílio de História. A nossa dica de hoje é sobre Jânio Quadros, um cara que se elegeu prometendo políticas populistas. Durante a campanha política, ele colocava talco nos seus ombros para dizer que tinha caspa e isso foi fazendo com que ganhasse o eleitor. Durante o seu governo, ele promoveu algumas decisões que foram consideradas estranhas, como o fim da rinha de galos e também como a proibição das apostas. Sete meses depois, ele renunciou ao seu cargo, alegando que forças ocultas o impediam de governar o Brasil. Isso é o que vai dar certo.